A casa é sua, F5, cultura e TVC. Pois é, Tati, quer dizer que a Samsung agora tá copiando a Apple? Pois é, pegou uma carona nessa modalidade, nesse serviço, que a Apple é pioneira e agora a Samsung passou a liberar a função que rastreia celular roubado, mesmo se esse celular não tiver internet. Que, aliás, é muito bom, sabe? Muito bom, porque bem sempre a gente tem um 4G ali liberado, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, a informação é o seguinte, celulares Galaxy, que são celulares da Samsung, ganharam uma nova ferramenta de localização que é capaz de rastrear o smartphone, mesmo que ele não esteja conectado à internet. O recurso liberado na última semana aqui no Brasil é uma solução útil para encontrar um telefone roubado ou perdido. A Samsung começou a atualizar o aplicativo Buscar Meu Telefone em aparelhos com Android a partir da versão 8. Isso. Uma solução já muito similar existente no iPhone da nossa amiga Apple. Isso, desde o começo, né? Eu acho que essa função é muito legal, porque às vezes você perde até o celular dentro de casa. Você vai ver até onde está dentro do carro. É verdade. Pois é, e se você é um cliente Samsung, né? Caso você tenha um celular da marca Samsung em casa, é muito fácil de ativar a busca offline. O primeiro passo é muito simples, ó. Primeiro é preciso checar se o recurso da busca offline está disponível no seu celular. Para isso, você vai abrir o Galaxy Store da Samsung e vai buscar pela chamada localizar o meu telemóvel. É assim mesmo, localizar o meu telemóvel. Você é um português de Portugal. Um português de Portugal. E aí você vai verificar a versão instalada ali no seu aparelho. Se for a versão mais atual, né? A última disponível, daí o seu dispositivo já tem acesso direto. Caso seja uma versão antiga, é só atualizar o aplicativo. Tem que atualizar, é verdade. Muito simples. Legal. É a partir da versão 8, viu? Então, essa coisa de atualizar, eu acho muito legal dentro do iOS, que é da Apple, que sempre está cutucando a gente para fazer atualização e o seu celular sempre fica legalzinho. Nos Androids isso não acontece com frequência, ou se acontece, as pessoas não fazem essa atualização. Pois é. E o sistema operacional tem que estar atualizado. Pois é. Quanto mais atualizado, melhor a tecnologia e o desempenho do seu aparelho. Tudo trabalha legalzinho. Exatamente. Tudo tal. Tudo tal. Tchau, tchau